Música 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 Ok, não apareceu o roteiro, hein? A gente pode fazer antes e continua. O que é isso? 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou te dar uma vista. 6.059 6.059 Quase aqui na foto Na casa do 100 5.059 Apesar do nosso grupo de gato, a parte de gato, o filho da Nova York, o filho da Nova York, o filho da Nova York. 6.6 6.6 O Correio de Santa Vida 7.6 7.6 8.6 8.6 8.6 9.6 9.6 10.6 11.6 11.7 11.7 12.7 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 Vamos lá. 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 Valeu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vim lá. Involvindo. 6, 0, 6 segundos 0, 25, não é? Zerado porque tem 25 milésimos, quase 6 duros, não é, preto ficar? Bonita festa em Santa Cruz do Sul, bonita festa e acaba com muita alegria, com muita respeito entre os participantes, com fraternização, respeito, o aplauso dos vencidos aos vencedores da mesma forma, esse aplauso vem dos vencedores aos vencidos. Olha! Adiós! 2 grandes vencedores de Cuban Nacional em Santa Cruz do Sul. Acho que esses caras que chegaram já na fase delimitória já foram tantos vencedores, E aqueles que permaneceram Que se tornaram As grandes estrelas Deste Santa Cruz 200 No final de semana Muito sol, muita velocidade Muito rock'n'roll Galera do público que já está indo embora Foi um prazer ficar com vocês no final de semana Obrigado pelo carinho de todos Valeu de verdade Valeu o carinho E é de coração que eu digo isso A todos vocês que estiveram aqui Conosco neste Santa Cruz 200 Valeu Zeba Valeu Zeba Valeu Zeba Olha o careca O careca sem vergonha O careca conhece muito bem você Viu pessoal Eu vou contar um segredo agora Que vocês não sabem Eu não falei durante o dia inteiro Mas o careca Hoje de manhã Ele me cantou a pedra De perninha Vai para o final Fulano Meu filho ciclano O careca é tão enorme Conhece muito bem Careca Obrigado viu Tu foi especial na minha transmissão Muito obrigado pelas tuas dicas E a tua previsão E a tua premissão